Salve, salve galerinha, aqui curtiu meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pro canal, dessa vez Valorant, isso mesmo rapaziada, eu nunca trouxe esse FPS para o canal, esse Valorant rapaziada, eu nunca trouxe esse jogo pra PC, eu também não conhecia, faz mais ou menos um mês que eu tô jogando esse jogo aqui, tô gostando bastante, é um jogo que me tá me deixando bastante, bastante apegado a ele, tô jogando bastante, tô gostando demais, se vocês jogam Valorant aí no PC rapaziada, comenta aí se vocês querem jogar comigo, é só me adicionar rapaziada, pra gente jogar junto, e vamos para essa partida de hoje, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vê que aquele like no começo do vídeo pode fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, se não é inscrito, se inscreve, compartilha, quem puder virar membro, vira membro aí, clica no sininho e bora que bora rapaziada, meu nick é esse daqui ó, pra vocês me adicionar é, cobra games, hashtag 9557, quem quiser jogar comigo no PC, é só me adicionar pra gente jogar, é só me adicionar e mandar mensagem, cobra, sou inscrito seu, já era, beleza, a gente joga junto, eu vou começar a trazer vídeos de Valorant live também, quem quiser jogar comigo, tamo junto rapaziada, fechar um squadzinho aí ó, vocês vê como comecei recentemente, eu tô no level 24 ainda, só tem alguns personagens desbloqueados, como vocês viram naquela tela anterior, e vamos aqui rapaziada, o jogo é bem legal, ele lembra bastante CS, porém os personagens tem suas habilidades, essa personagem que eu peguei é a Sage, é uma das que eu mais gosto de jogar, é a Sage, pelo menos a que eu mais conheço também, ela tem habilidade de cura, ela tem habilidade de cura e tem habilidade de, eu crio uma barreira de gelo, eu crio uma barreira de gelo e também posso reviver o, os meus amigos, posso reviver os meus amigos, então é bem legal, vamos atacar o B, vamos atacar o B, vamos atacar o B, vamos ver, vamos ver, vamos lá, bem legal rapaziada, vamos que vamos, ai, eu não tenho nenhuma skin, não sei se dá pra enviar skin pros outros de presente, alguma coisa assim, também não sei, quem quiser adicionar aí, vamos jogar, vamos ver essa arma dele, ai, com a arminha, eu já vou com tudo velho, Eita bichinho, Rapaziada, eu preciso me curar aqui. Eu acabei de curar uma. Eu preciso me curar. Eu vou olhar o meio, eles estão vindo pelo meio, eu acho. Fica aí. Vamos virar para o outro bomb? Vamos virar para o outro bomb. O cara é o flash dele, mano. Já estava todo mundo aqui. Os caras já foram girados para lá, mano. É, agora virou. Agora já estamos aqui, vamos que vamos. Ai, fodeu, estou com 21 de vida. Se eu estou retornando, é um tiro, eu morro. Removido. Peguei um Cell. Risqueira, risqueira. Tem dois em cima, Cell. Eu boto o parry, né? Eu estava com 20 de vida, não dá. Eu acho que eu ziquei, eu acho que eu ziquei, mano. Eu acho que foi zica dele mesmo. Eu acho que eu ziquei sem querer. Vamos comprar uma arma aqui. Puta, estou sem dinheiro. Alguém compra isso para mim? Não. Calma aí, eu apertei o botão errado, rapaziada. Entreguei aí. Entreguei aí. Entreguei aí. Passei, passei. Morri do céu, morri o Cell. Spike no chão. Passei, passei. Morri do céu, morri o Cell. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Agora deu ruim. Relaxou, agora começa. Pelo menos esse jogo começa. É só para aquecer, só para aquecer. É. O Rust tá bom, tá bom. Tá dando bom. Comprar, gastar grana, entrar neles. E aí, acabou, né? Eu preciso dinheiro, velho. Não. Vou ter que economizar, vou ter que comprar essa arma de novo. Ai ai, vamos lá. Eu vou pelo meio. Eu vou rushar junto. Porém, vamos rushar nesse... Já rusha aí no bomb, que eu vou pelo meio. Opa, e aí? Opa, e aí? Dá, dá spike para que eu já é, pô. Que inimigo não vê! Ai! Menos um. Meu amigo. O pulso vai levar o Hs. Um monte. Inimigo abatido. Batei. Pode entrar, gente. Entrei. Eu tava, eu tava quase posto. Gastão, um inimigo. Você lutou bem. Tá aqui. Tá aqui. Tá explotado. O homem tá meio. É ali. Eu valorizei, time. Boa, boa, time. Isso aí. Ninguém tinha vandalzinha, não? Ajoelha e reza. Não! Agora sim, dá para me comprar a arma que eu quero. Essa, a Phantom, a Vandal, são as melhores armas e a Odin. Eu vou pelo meio. Para entrar. Essas são as melhores armas. Eu vou pelo meio, beleza? Segue o batedor. Ah não, já tem meio. Pode ir pelo meio, pode ir. Tomando a visão. Que isso? tá no céu gente carai sova eliminado bora lá time nossa ferra gente gastar um inimigo tenho spike tá aceitando planta planta te curei boa time boa é o rush do maluco fala aí todo mundo pronto pro show rush é que nem louco mané aqui eu vi porra rush é que nem doido mané fala tua opa e aí opa e aí virem a maré a nosso favor cortando a visão subiu já tô plantando já tô plantando vai dando cobre vai dando cobre vai dando cobre foi bom plantei a bagaça mas plantei tem vai do céu barreira criada colocando recarregando inimigo no b o 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 matar quem é melhor fugir ai meu deus o 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